Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui no bairro Serra do Cafezal, antigo bairro do Engano, moradores reunidos para reclamação a respeito da Rua 3, é isso? Isso. Qual o seu nome? Lourdes. Lourdes, conta aí pra gente, quais são as dificuldades de vocês aqui da Rua 3? Nossa, tá muito horrível, a gente, é só buraco, entendeu? Ninguém faz nada por nós aqui, acho que é porque a gente é divisa, né? Mas um joga pro outro e no fim ninguém faz nada. É o filho que ninguém assume? Isso, é o filho que ninguém assume, aqui tá, a gente fala pra um, ah não, é Miracatu, fala pro outro, ah é Juquitiba, mas na hora do voto, todo mundo vem aqui, entendeu? Todo mundo, até Miracatu, Juquitiba, vem todo mundo aqui procurar voto nosso. Fica a caça ao título de eleitor, né? Pra saber, ah é Juquitiba, é Miracatu, onde você vota e tal, aí fica aquela disputa, né? Então antes da nossa, da eleição pra vereador, pra vereador não, pra, ah, essa é a última eleição que teve agora? É, acho que pra... Pra presidente, senador. É, me falaram que estavam fazendo uma união com o Miracatu, aí eles falaram, estão fazendo uma união com o Miracatu e a gente tá arrumando as ruas de vocês aí. Aí só que até agora, ó, acabou a bendita da eleição, todo mundo ficou de boa e a gente tá aqui sofrendo. Não sobe caminhão, não sobe carro, até a pé. A menina até já torceu o pé aqui, machucou o pé por causa desses buracos. Tá certo. Adriana, tá difícil aqui, né? Faz sua voz um pouquinho, um pouquinho mais. Adriana, não tem condições. Como que faz pra carro de compra, material de construção, ambulância subir aqui, não sobe? Bom, na verdade, a gente usa táxi, porque a gente tá sem ônibus, né? E eles, eles não querem mais subir nem descer, porque se eles vêm lá por cima, não tem como passar aqui por baixo. E o carro também não sobe nem por cima e nem vai por ali. Então é impossível, né? Não tá tendo condições? Nenhuma. E a gente não tem um vereador, a gente não tem um representante. Dizem que tem, mas a gente não conhece nenhuma, porque aqui na nossa rua não tem. Dá pra juntar tudo dentro de um saco e despachar. O atual prefeito, qual o sentimento que você tem aí da atual administração? É uma revolta, né? A gente nem conhece ele, nem o morador aqui do bairro conhece ele. E até na reunião de escola, da Escolinha das Crianças, ele nunca vem. Nunca dá pra ele vir e mandar um representante dele. Mas a gente não conhece ele. Tá difícil aqui a situação? Tá, muito complicado. Complicado demais. E não é de hoje, né? É sempre assim, sempre foi assim. Vocês pedem aí que algum responsável que esteja assistindo o vídeo aí, algum responsável da prefeitura, diretor de obras, alguma coisa, tome providência a respeito da Rua 3 aqui, que está abandonada aqui no bairro de Serra do Cafezal? Sim, que eles se disponibilizem, pelo menos, a dar uma satisfação, né? Porque a gente vai lá embaixo, tá tendo obra, tá tendo obra, só que a gente nunca vê o resultado das obras. São obras intermináveis. E na verdade... Faz o favor, André. Na verdade, eles não resolvem. Mas por que o carro do setor de obras vive passando aqui na rua? Eu vejo eles, que a minha casa é de frente pra rua. Eles sempre passam aqui, pelo menos uma vez no mês, mas eles passam pra olhar e dizer que passou? Não passa, então. Né? Qualquer dia a gente vai filmar, eles passam, ele vai falar. Por que que eles vieram? Se eles só vêm pra olhar e dizer que veio? Eles não vêm. Quer dizer que de vez em quando ainda passa aqui o carro com a identificação de departamento de obras? Mas eles só passam. Pra mim, ligar a minha água aqui, foi quase um ano que o setor de obras não vinha pra me dar o papel pra Minas Gerais pra levar. E isso é comprovante, que faz cinco anos que eu moro, agora é esse ano que eu consegui fazer, é de tanta insistência, mas eles não vêm. Isso é fato, né? Vocês se sentem aqui abandonados, né? Vocês é o filho que Miracatu não quer assumir. É verdade. E eles deveriam priorizar a gente, porque, ó, pra você ver, o nosso bairro é o último de Miracatu, mas também é a entrada de Miracatu, né? Sentido pra cá, a gente é o primeiro bairro. Por que que é tão abandonado assim? E por que que em Miracatu, o centro é tão asfaltado, tão bonito, né? A gente via lá as crianças quando saíram da escola, todo mundo bem uniformizado, e as crianças daqui não tinham uniforme, agora que eles deram, esse ano, a nossa rua é toda emburacada, né? É uma desfeita. E a gente também... Devia ser um bairro mais bem cuidado ainda, né? E, por exemplo, chega a tempo de eleição, aí vem e faz um monte de promessa. Esse ano mesmo, esse ano passado, tinha uma deputada que veio, a gente tá sem ônibus também quase seis meses, a gente não tem como ir nem vir, e falou que ia colocar o ônibus, ia voltar o ônibus a funcionar normalmente. Enquanto tava as eleições, que ela não tinha ganhado as eleições, tava o ônibus funcionando. Depois das eleições que ela não ganhou, o ônibus parou de funcionar. E ficou tudo por isso mesmo. Mas mesmo que ela tivesse ganhado, não ia ter nada, porque aqui nunca tem nada. Elas nasceram aqui, eu vim pra cá com cinco anos. E sempre a mesma coisa. Nunca, nunca ninguém olhou por nós aqui. Nenhum, ninguém. Mas só que no fim, chega a eleição, todo mundo quer voto. Aí você fala, não, não vou votar porque você não fez nada pelo bairro. Aí a pessoa fala, ah, mas você vota em não sei aonde. Ah, mas não interessa. Tem que fazer e pronto. E aqui não tem nenhum representante? Não tem aquele vereador que fala, galera, vou cuidar de vocês? Vou representar vocês? Não tem vereador aqui. Aqui no bairro não tem vereador. Diz que tem associação de bairros, mas também nunca ninguém viu. Eu também não sei nem quem é o presidente, eu não sei nem quem é. Entendeu? Porque eles fazem as reuniões e também não convidam. Também não tô sabendo de nada. Mas tem que ter alguém pra correr atrás disso aí. Tá certo. Portanto, tá aí a revolta dos moradores da rua 3 do bairro Serra do Cafézal, revoltados com o descaso da atual administração da Prefeitura de Miracatu. Corre com nós ou corre de nós? E aí E aí E aí